Eu vou jogar Proxy, cara. Jogar Proxy? Não, Pro, Pro, Pro. De Ghost, Flash, Tro. Pô, Proxy de Ghost é bom, pô. Não. Se eu vou focar em pegar o Wave, como é que eu vou jogar pra morrer e perder tempo de Wave? Não tem lógica. É verdade, é verdade. Verdade, é verdade. Verdade. Mas ainda, eu acho que eu vou começar a jogar de TP mesmo, né? Tô, fortemente, convido a trabalhar com o TP porque, não sei o que, não sei o que. Fica muito fugido, porque se ele ficar sem vida, assim, ele perde muita vida quando você não tá com o Proxy. Não, por exemplo, quando o Proxy perde muita vida. Não, Shyvana. Pra não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Bate. Bate. Ataque. Mais uma? Mais uma? Ah, me tem um mano. Flash. Modana. Também tem, ó. Surpresa, motherfucker! Ah, me tira, me tira! Ah, velho, é um mal de abordar, velho. Por isso que eu não guardo nessa porra? Ah, não rolou nada. Dois bonecos apenas. De dano explosivo e você não faz MR, aí tu tá... Não tava, não tava prestando atenção, não, porra, na hora da build. Não, 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 não fiz MR, tá ligado? Vamos fazer o que? O drag? Não, não. Não sabia que tinha. Vai, MS, vai, MS. MS! Não, 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 não. O 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 Realmente Finalmente 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 Vamos a fazer agora? Ah, não! Vamos lá! Vamos lá Tem cura, né? Anto de Conqueror, um cai, três antos de Conqueror Porra Bonecão, hein? Se você morrer, foi destruída Volta Primeira vez que eu uso o... Ou o Cardion C Eu nem percebi, velho Sério, eu nem percebi Eu vou ficar sem dano se eu fizer... Esqueci o nome agora Ah, foi lá em cima Mas tem dragão, tá, gente? É o dragão... É só show, velho Base Defende ali alguém, velho Beleza Porra Tem um... Que? Que o Minha não foi lá, velho? É o que eu tô falando aqui, já tem tempo Ah, ela tá vendo a forma da torre lá Tá vendo o que eu tô defendendo aqui Vai lá, mané Eu formo a wave Sei lá, foda-se Tá Socorre, consegui pra torre Consegui, hein Mas o Nolkin, né? Tchau Caz Tchau 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 効果 Tchau Tchau Poder Toda E seja De Kulai S Tchau Precie Porta Volta Ox questão Tá Tchau Desm Não dá pra fazer dragão porra nenhuma, sua base está aberta Ela vai morrer ali provavelmente Ela vai fazer, tem que ajudar a mina lá, avisa essa mina a fazer essa porra aí Você quer que eu chegue lá como? Vá lá, vá lá, vá lá Porra aí de fuder Aqui não tem nada Ela pegou o braço, meu Deus Boa, boa Acho que ela morre ali Tem, só guarda Tem, foda-se, guarda Ela levou um ainda O que quer dizer? Ela jogou ali Nunca critique Ah, deixa o barão deles, velho Deixa o barão deles Não, brigar não, não, não Eles vão querer fazer barão e vão vir Reto pra nós, a gente tem uma nossa casinha aqui, pô Vou puxar as waves aqui Tá tudo mundo fugido Acabou essa wave aí, vou mid É isso aí, pá Vamos É isso aí Tá tudo roubado Ela chegou na volta, tá ligado? Ele tá comendo, foda-se O bote tá puxado, o bote tá sedado pra nós Já nasceu em ebedou do bote Nossa, pra mídia não deixa essa animática morrer em play, tá ligado? Você perdeu bastante tempo da paradinha, mas tá assim, tá super Tem nem nada que eu fazer na base, velho Não tem nem nada que eu fazer na base Eu acho que não tem nada que eu farei Não tem nada que eu fazer na base E não tem nada que eu preciso 世al Xando Tem que aproveitar o dragon assim, velho Aí esse bom tommy aqui pra Fora A partir E aí O inimigo foi eliminado. Meu chão de saco. Tem aparecido a Flash, hein? Sei não. Acho que sim. Ele levou quem? É uma cara, hein? Foda-se. Sua equipe destruiu o mundo. Um aliado foi eliminado. Sua equipe destruiu o inimigo. O inimigo foi eliminado. Meu pra avisar. Sua equipe destruiu o mundo. Sua equipe destruiu o mundo. Foda-se a cura desse cara, velho. É, sem cortar cura é impossível. É louco. Eu sei o quanto o cara curou, velho. O inimigo foi eliminado. Poder stop pode cair. A dor foi eliminado. É louco. Não, não. Porra esse cara tá de caçando, é? C***. E. Pera a vida dele. Não posso curar ele não. Tem alguém. Não vai ir pra cima do cara? Não vai ir pra cima do cara, não Aí, o velho Cruze, cruze Dá não, dá não, dá não É, já era O cara ainda tá chotado com você, né Tchau